Fala pessoal, bom dia! Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Que Deus abençoe aí o dia de cada um de vocês, viu? Opa! Hoje, quarta-feira, dia 17 do 11 de 2021. Cá estamos nós, seguindo aí, em busca do Juazeiro da Bahia. Logo depois, atravessar ali, atravessar a ponte, pegar para Petrolina, Pernambuco e subir lá para o Rio Grande do Norte. Vamos ver, eu passei aqui, mas tinha tanto bode aqui, nessa cidade aqui que eu ainda não vi o nome, eu esqueci o nome dela. O tempo está bem nublado aqui, você vê pelas poças de água aí, tem chovido bastante aqui, graças a Deus. A última vez que eu passei aqui estava seco, mas seco, com muita força. Hoje está bom. Deus, guerreiro. Tem chovido bastante aqui, olha aí, pelas nuvens do céu aí, vem mais chuva, viu? Vem mais chuva. A barraca do café. Ó, certinho, hein? Deus abençoe aí, que venda muito, que venda tudo. Preciso comprar um café, hoje eu não fiz café, porque o meu acabou ontem. E eu não comprei, Arena Fortaleza, ó. Ó, o cantinho bom, rapaz, bonito ali, ó, arrumado. Você está doido? Ó, os bode ali, ó, do lado esquerdo. Só tem um amarrado, o que está amarrado é ser o mais terrível, né? Que vem para o asfalto, os outros estão todos soltos. Outro jacuip, esse aqui deve ser o riachão do jacuip. Terra do Bahia. O Bahia é um colega nosso ali. Pediu para me levar um negócio dele daqui para lá, mas não está pronto. Aí na volta eu vou pegar. Os parentes dele ajeitar para levar, eu já levo para ele. Rapadura, requeijão, deve ser isso. Feijão de corda. Acho que eu nunca filmei essa cidade aqui não, porque eu passei aqui à noite. Eu acho que... Uma vez eu passei a... Passei de dia, não gravei. Aí no retorno eu passei à noite aqui. Passei à noite dormindo aquele posto que fica ali para trás, ali do lado esquerdo, se não me engano. A cidade é bem organizada, ó. Ai, ai, ai. Ai, que indica. Ai, galo bravo. Olha, parece ser bom o rango. É isso mesmo, olha lá a placa verde ali, ó. Riachão do jacuip, centro. Olha aí, Bahia. Estamos passando aqui na sua terra, Bahia. Café, coité. Parece que café ali, cadê? O viacho está fechado aí. Parar no lugar aí e comprar um. Proibido, prazo de veículo, tem menos de 20 toneladas. E outra BR, né? Essa BR é aqui, não, 120. Direita. Vai ter 5 toneladas, é carreta bitrem. Eu posso passar. Mas não vou pra ir hoje, não. Como à vontade, 17 pila. Mas o preço não está ruim, não. Arena Valfredão, ó. Eu acho que vou pegar a chuva ali pra cima, viu? 300 quilômetros pra jazeiro. É, lascou-se. 6 horas da manhã agora. Está cedo, né? Mas... Chega lá umas 10 horas. Pode é o trânsito, tá? É difícil pra passar aqui alguns locais. E tem bastante veículo na pista aí. Bastante movimento. Madeireira Santiago, a Madeireira Satoventilha. A cidade está crescendo Olha só, lá para cima Do lado esquerdo ali Bairros Novos Até grande aqui, moço Até grande aqui Bem cidadinha de interior mesmo Não é muito diferente da minha não A minha deve ser pouca coisa maior Olha o gontijão aí É o gontijão desse aí que me levou para São Paulo Para Ribeirão Preto, São Paulo Saí de Gonambia ali Faz 22 anos Vai fazer agora Olha, esse rachinho está com água Acho que hoje em dia que eu passei estava seco Só tinha lixo Já tem mais tempo que eu vivo em Ribeirão Do que eu vivi em Gonambi Mas eu sou gonambiense aí de coração Eu amo minha cidade Tem que voltar lá o quanto antes Uma vez que eu passei lá Eu estava a trabalho Preciso ir lá ver minha tia Minhas primas Alguns primos Preciso ir lá ver todo mundo lá Olha só A cidade é grande Tem até uma casona ali Olha Bahia Se você ver aí Me põe nos comentários aí Quantos mil habitantes tem sua cidade aqui Rapazinho Você vê não Que eu vou te cutucar para você ver Seja a vontade Puxa Eu estou achando que tem uma fila desgramada Na frente ali Olha só essa carreta que está me empatando Ah, mas é brincadeira um trem desse Não, deve ser um costeleito Só pode Puxando uma carreta Aí empata tudo mesmo Só pode Olha, tem ninguém na frente Ah, Riegua Olha o posto aqui Olha o posto que está ajeitando Está ficando um chique Olha Colocando um pátio grande lá para baixo É bom ir sabendo que é lugar para ficar Olha, onde eu podia ter chegado até aqui Eu dava tempo Mas eu não lembrava Eu não lembrava Se tinha mais alguma cidade da cá Se ia demorar Eu tenho uma hora e meia que eu estou andando Dá para não ter chegado aqui tranquilo Olha Painel de jipe E aí eu ia acordar mais cedo Eu não levantei mais cedo Porque eu tinha um caminhão Me bloqueando lá Me travando Eu tive que esperar o cara levantar Para o cara sair Para depois eu sair Eu ia sair 4 horas da manhã Aí não teve jeito Agora aqui é faixa contínua Como é que eu ultrapasso faixa contínua? Não tem jeito As casas bonitas ali do lado esquerdo Eu acho que agora está acabando a cidade Calma, Ricardo Segura aí Rapazinho Vai não, vai não Vai não É a minha cor de mão Dá aí Então vai, velho Vai com Deus Deus queira que não vem ninguém de lá Vixe, Maria É bem É bem, mas deu tempo Uma barraquinha Aqui tem bastantes barraquinhas Na beira da pista Que bacana Terra Preta Santo Estevão Aqui eu acho que eu ainda estou No Jacuípe, né Eu acho que eu ainda estou Uma abertinha para eu passar esse caboclo aqui Senão eu vou chegar lá em Juazeiro Só 4 horas da tarde Café da manhã Olha aqui os bolos bonitos Rapaz Vagona ali Eu vejo essa mata assim Igual aquela ali do lado direito Ali, ó Eu lembro lá Época de moleque ali Nigonambi Ela era seca também, né Igual aqui também é Na época de seca Seca que Essas matas aí Fica tudo seco Fica sem uma foinha É uma foinha pequenininha Assim, ó Fica sem nada Só os espins E as mais de cima Assim, algumas mais resistentes Fica Mas Ele fica seco, né Aqueles de espins Aquela É doida Vai Passar em cima da moto mesmo Isso aí já perdeu a paciência Aí Saia pro meio do mato A hora que dava uma chuvinha Era incrível Parece que chovia de noite Assim, ó Aí vai o outro Não respeita a faixa não Boa aqui tá nem vendo Tava aquele trem seco Quando dava uma chuvinha O trem ficava tudo verdinho Assim, ó Ia pro mato Caçar passarinho É Mas era bom demais Pegava capanguinha Ia pro mato Caçar passarinho E era pra comer Não era pra só Pra brincar, não Matava pra comer mesmo Fazer o quê? Não era por diversão, não Olha como é que tá tudo verdinho, ó A grama É sinal que tem chovido bastante aqui Graças a Deus Bastante lagoa Desde quando eu entrei No estado da Bahia aí Muita chuva Graças a Deus Que continue assim Chuva é vida Principalmente pra esse povo aqui Do sertão Precisa de água Aproveitar bem essa água aí Que renda bastante Movimento esse aqui Meu Deus Seis e pouco da manhã Não é nem sete horas Ah, o frigorífico Frigorífico Jakuipense Jakupense Frigorífico Frigorífico Jakuip Frigorífico Free Jakuip Frigorífico É grande aqui, né Rapaz? Arrumadinha a frente dele aqui Top Bonita Cidade Crescendo, né As empresas grandes aqui Do lado esquerdo Colo comercial Colo comercial Olha a lagoa aí Como é que tá cheio Da outra vez que eu passei aqui Tudo seco Olha isso Cheio de sapo É Peixe ou é sapo ali dentro Sei lá Tudo mexendo ali Vai ser sapo Quem não se lembra A última vez que eu passei aqui Nossa, olha Que dá pra ultrapassar Vê um carro de lá pra cá Puxa nos vídeos lá Aquela Uma viagem que eu fiz Com a carreta lá pra Pra Juazeiro mesmo Eu tava com a carreta Em alguns meses Mas é isso aí pessoal Vou finalizar por aqui Riachão do Jacuípe Forte abraço a toda a galera aí Tá bom? Já deixa seu like pra nós aí Pra gente continuar divulgando As cidades aí do Do nosso Brasil Assim como eu acabei de divulgar a sua Agora a sua cidade Está para o mundo todo ver Valeu gente Deus abençoe Tudo de bom